Davi, hoje eu vou fazer a fábrica do balde aqui no Roblox! Caraca, a fábrica do balde, ela é muito incrível, cara! Mas também não é tão incrível, porque o balde, ele é um professor muito chato! Com certeza, cara! Ele passa alguns exercícios que é impossível você resolver! E depois ele fica bravo que você errou, mas é impossível! É, cara, porque, tipo, ele passa ABC 1, 2, 5, mais, aí você fica todo bugado! É, mas Davi, olha, eu vou fazer a super fábrica dele, e pra falar a verdade, eu já até comecei! Eu já coloquei alguns droppers aqui e juntei 200 mil, cara! 200 mil aqui é muita coisa! É pior que a verdade, 200 mil é muita coisa, que nem eu também tenho agora 200 mil! O quê? Deixa eu dar uma olhada! A sua fábrica é a fábrica do palhaço assassino, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver... Caraca, você já colocou bastante droppers e comprou a parede! Olha, só que eu sei fazer, Beto, tá vendo aqui na minha fábrica? Eu vou te expulsar dela! Ah, para com isso, Davi! Olha, essa vassoura aqui que eu tô utilizando, eu consegui pegar na fábrica da Granny, Granny é uma das melhores fábricas, porque lá você consegue ter esse super poder aqui, né, entre aspas, né, que é a vassoura da Granny, e você pode sair voando para qualquer lugar que você quiser, daí você pode até invadir a fábrica dos outros! Sim, é muito bom! Eu já comprei alguns itens aqui da fábrica do balde, que eu acho melhor eu comprar logo é a parede, porque senão vão ficar invadindo aqui! É, eu já tenho poder, então eu não posso deixar ninguém invadir! É isso aí, e olha, agora sim a minha fábrica está segura, mas onde agora eu tenho a régua do balde? E você que tá assistindo o vídeo agora, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, senão o balde vai aparecer aí na sua casa batendo a régua, isso é péssimo! Caraca, então eu vou morrer de medo, porque eu tenho muito medo do balde! Mas com certeza ele não vai aparecer não, é brincadeira, mas deixa o gostei no vídeo! É, pera, mas calma! Ah, pera! Ah, o que foi, Davi? Olha, eu tô comprando aqui tudo na parte de cima, eu acho que eu vou comprar, né, na verdade, agora eu vou comprar dropper, mas fala, o que foi, Davi? Abre aqui a porta pra eu te contar uma coisa! Calma, deixa eu terminar de comprar os droppers, agora eu não posso mais, eu comprei todos que eu podia aqui na parte de cima com o dinheiro que eu estava, mas agora eu vou abrir pra você poder entrar, o que foi, Davi? Eu quero te mostrar um truque de mágica, cara! Calma, onde que tá o botão pra abrir? Ah, é porque, cara, olha só, entra aqui pra você ver uma coisa, olha, se eu deixo o botão ativado, mal dá pra ver ele, olha isso! E o que é verdade, mas então? Eu vou te mostrar esse truque de mágica aí, olha só, é uma, dois e três e... Sentiu alguma coisa? Ah, eu não senti nada! Calma aí, deixa eu ir de novo, deixa eu ver, vai, é uma, dois e três e... Não sentiu nada? Eu não senti nada! Sabe o que aconteceu? Ah, o que aconteceu, Davi? Vários nada! Mas isso nem truque de mágica é, isso na verdade, eu não sei nem o que foi! Foi vários nadas! Ah não, Davi, você vai ver só, cara, eu vou agora invadir alguma fábrica só pra me vingar depois dessa brincadeira nada a ver que você fez! Eu vou invadir essa fábrica aqui, eu não lembro qual é, deixa eu dar uma olhada aqui na frente... Ah, essa é a fábrica do Sliderman! Caraca, você tá tão doido, você vai invadir só uma fábrica só porque eu disse aquilo? Caraca, você é muito doido, Beto, você precisa... Olha, Davi, mas pera, o cara tá aqui, tá me perseguindo agora! Caraca, ele tem uma arma na fábrica dele que com certeza é uma das melhores, porque dá pra você dar muitos golpes aqui mirando, cara, é muito boa! Caraca, eu cheguei no grau! Calma, Davi, o que você tá fazendo, cara? Olha, deixa eu acabar com ele aqui, boa, consegui! Agora eu vou sair dessa fábrica, deixa eu ver, essa aqui é a fábrica... Nossa, não vou nem entrar, não vou nem entrar, cara! Eu só vou sair voando de volta pra mim, a fábrica do balde, que é a melhor de todas! Opa, você está aí, vem! O que é isso? Onde você conseguiu uma moto? Nossa, sabe onde eu consegui? Eu não faço a mínima ideia, qual fábrica tem uma moto? Tem várias fábricas, né, de vilões aqui e tal, mas eu não faço a mínima ideia, onde você conseguiu uma de uma moto? Deixa só cair uma caixa de dinheiro pra mim, cara, porque eu tô pobre! Olha, eu... Pera, deixa eu pegar, deixa eu pegar, Davi, eu preciso de caixa de dinheiro também, e eu tô pegando aqui várias armas nas caixas! Calma, o que? Não! Desapareceram! Não, não acredito, mas deixa eu ver que arma eu consegui, olha só pra essa! Olha só pra isso, Beto! Toma! Davi, não! Eu perdi tudo, seu safado! Desculpa mesmo esse questão, não! Não, 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 agora você vai ver, agora você vai ver, você vai sentir a fúria do balde! Cara, eu só fiz isso sequer, eu pensei que ia dar um meio dano em você! Ah, sinto muito, cadê você, seu safado? Você vai ver só, eu vou tacar esse feed spinner aqui, o que que é isso? Olha só, eu não entendi nada, isso que tava na fábrica do balde, parece um feed spinner! Ah, um feed spinner! Nossa! É um speed spender! É um speed spender! Cadê abre a fábrica, Davi? Vai, eu quero ver, apareça aqui que você vai ver só! Ah, calma! Ah, eu tenho que sair aqui! Agora eu peguei minha arminha, agora eu vou pegar minha moto e eu vou fugir desse Beto que parece um bumbi! Esse cara bem que poderia me ajudar aqui, eu tenho que invadir a sua fábrica, seu safado! Vem cá, você vai ver! Cara, o que que você tem contra mim? Olha, simplesmente você me matou quando eu tinha pegado as melhores armas, eu tava cheio de item, tava até com a vassoura da Granny, você vai ver! Cara, para com isso, você está agindo como um zumbi! Ah, você vai ver só! Volta aqui, safado! Tá de moto! Ah, é? Essa moto tá na sua fábrica, né? Só falta descobrir um jeito de entrar nela! Eu vou pegar e vou comprar tudo que eu posso aqui da minha fábrica de balde e vou tentar pegar algum item que vai me ajudar, você vai ver! Safado, vai ver só! Tá andando de moto aí, todo felizão, mas isso não vai ficar assim não! Isso não vai ficar assim não! É, eu sei bugar, cara! Eu sou o rei dos bugs! Ah, safado! Cadê? Deixa eu pegar aqui meu dinheiro e vou comprar mais droppers lá em cima! Eu não tô entendendo nada, cara! Essa moto é muito apelona, mas não faz nenhum sentido! Por que que um palhaço vai ter uma moto? Talvez eu sei, cara! Eu só sei! E talvez eu vou sair desse mundo, eu vou pra outro lugar! Na verdade, eu não acho que eu só vou pra minha fábrica mesmo! É, tá bom! Eu só espero que caia uma caixa de dinheiro aqui, porque eu tô precisando muito! Toda hora já tá acabando! Eu vou lá pegar um dropper e já era! Já acaba meu dinheiro! Caraca, isso é verdade! Mas, Beto, eu esqueci de uma coisa quando eu comecei a construir a minha fábrica! O que você esqueceu, Davi? Fala! De uma coisa super importante, cara! É você vem aqui na minha fábrica pra você ver! Eu tô aqui na minha fábrica de balde, tô com a minha régua e tô aqui com o meu feed spinner! Cadê você? Calma aí! Vem que eu sou o Fijet Sprint! Calma aí! Agora é o 1, 2, 3 e eu vou aparecer! Eu sou um construtor! O que que é isso? Você é um construtor? É, calma! Não faz isso! Não faz isso com esse! Eu tô brincando! Eu não vou te atacar, não, Davi! Deixa eu ver! Que chapéu é esse? Calma aí! Eu tenho ainda mais coisa pra te mostrar, quer ver? Olha só! Tem um chapéu super engraçado! E o que que você vai fazer agora? Olha só! Agora eu vou morrer! E agora eu vou voltar como um... Calma aí! Vai aparecer! Vai! Um trabalhador! Só que deu uma bugada na camisa, mas não liga pra isso! O que que é isso, cara? Olha pra se esquiar e eu morri! É, deu uma bugada, mas tá tudo bem! E dá uma contorada! Tá funcionando 100% aí! Mas, Davi, não se esqueça que eu não esqueci a minha vengança! Ah! Eu vou fugir de motinha! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, cara! Ah! Olha! Agora deixa eu ver! Eu já vou pegar aqui... Ah! Olha só! Agora eu virei o balde de vez! Você vai ver só, Davi! Olha só pra mim! Tem algo acontecendo! Meu Deus! Eu tenho que fazer isso! Ah! 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 Calma aí! Vai se transformar! Ah! Que isso? O que é isso? O que é isso? Tô pelado! Agora eu tô voltando! O que é isso? Ah! Ah! É! Finalmente! Já aconteceu! O que tá acontecendo aí, Davi? Olha, eu estou aqui virando, né? Eu virei o balde e agora você vai ver só! Vai levar uma reguada na cara! Eu tenho uma arma contra zumbis! Por que você... Calma! O que é isso? Calma aí, Beto! Para! Para um pouco! O que foi? O que você tá achando do meu balde? Ele é muito louco! Calma aí! Que xuriquém é essa, cara? Por que você tem uma xuriquém? Olha, eu também não sei, Davi! Mas fica parado que eu vou te mostrar uma coisa! Eu vou ficar parado quando eu pegar essa arma! Olha! Toma! Isso não vai pegar uma coisa nenhuma! Ah! Não! A menina também conseguiu pegar a arma, mas ela vai ver só! Não vai conseguir utilizar! Cara, me diz uma coisa! O que foi, Davi? Agora eu sou a pessoa mais bem equipada desse mapa, eu acho! Calma aí! Me diz uma coisa! Por que quando você anda, você quebra os braços? Não faço a mínima ideia! Mas a minha perna também tá quebrando, mas quer saber, Davi? Isso não importa! Eu só preciso ser o balde! E isso já tá de bom tamanho! É! Eu acho que você só tá chorando! Porque agora eu e a motinha entrou em ação! Tem certeza? Você vai ver! Pode andar de moto que eu consigo te acertar ainda! Caraca! Você tá usando o instinto superior por acaso? Olha só! Consegui mesmo! Agora, Davi! Não adianta! Eu consegui a minha vingança e vou me vingar ainda mais! Caraca! Mas você nunca ouviu eu falar uma frase com as contarela? Ah, o que? Fala só a frase, Davi! A vingança no que plena mata a alma e a envenena! É verdade! Eu não tinha pensado nisso realmente, cara! É, pelo jeito é verdade, Davi! Eu não vou te atacar mais, não! É! Porque a vingança no que plena mata a alma e a envenena! Nossa! Eu tô até me lembrando como se fui eu fosse o seu Madruga! Ensinando pra o Chaves que é você! Sim, cara! É bem engraçado! Só que agora eu preciso comprar o meu último dropper! Eu preciso que termine de juntar aqui o dinheiro! Enquanto isso, deixa eu ver o que eu posso fazer! Ah, tem alguém que construiu um pouco da fábrica da Granny! A pessoa tá fazendo ali! Davi, olha! Agora eu preciso que você me ajude! Sem um atacar o outro! Vamos chegar aqui na fábrica do Slenderman! E eu vou te dar uma ajuda pra você subir e entrar ali! E depois você me ajuda! Beleza! Mas e uma coisa? Por que tem um secador de cabelo? Ah, eu não sei o que é isso na sua mão! Não é secador de cabelo, não! Vai, Davi! Eu vou te ajudar! Ah, ele me matou! E agora eu não tenho a melhor arma do mundo, não! Safado! Você vai ver! Davi, eu acho que não vai ter como você atacar ele, cara! Eu não acredito! A gente vai ter que fazer alguma parceria com o cara da fábrica da Granny! Porque quando ele conseguir aquela vassoura voadora, a gente vai poder entrar na fábrica de qualquer um! É, a gente vai poder entrar na fábrica de qualquer um! E eu vou pegar aqui a minha motinha! E eu vou sair desse mundo aqui! Eu já tô cansado da minha fábrica! Eu vou pra outro lugar! Talvez eu vou pra um lugar! Ah, bem melhor! Eita! Socorro! A minha moto! Ah! Davi, eu vou te ajudar! Mas deixa eu pelo menos pegar a moto! Eu nunca vi como é dirigir uma moto aqui nesse mapa! Deixa eu dar uma olhada como é! Meu Deus! Cara, dirigir uma moto não é muito seguro, sabia? Tá, olha! Abre a sua fábrica que eu vou testar! Eu quero muito ver isso! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Ah! Olha só! Eu quero ver isso! Só que antes eu vou ter que acabar com uma pessoa aqui! Com um aluno que não tá se comportando muito bem na minha aula, não! Eita! Eu morri! O que? O que que tá acontecendo? Mas tudo bem, calma! Você é balde! É, você tá me sentindo! O que foi? Eu sou o balde aqui, olha! Abre a fábrica que eu quero testar essa moto incrível! Mostra a sua régua de novo! Olha só! A minha régua, ela parece que tá um pouco colada aqui! Foi utilizada essa ferramenta pra grudar uma régua gigante! Caraca! A sua régua é tão horrível, tão horrível! Que ela é pior que eu! Olha! Agora deixa eu entrar aqui! E o que que é isso? Meu Deus! Cadê a moto? Essa parte aqui não tem moto ainda! E na parte de cima? É, na parte de cima! Ela tem a moto lá! É muito bom! É muito incrível! A batuinha vai virar o palhaço assassino! Deixa eu ver o que que é isso, cara! Olha pra essa arma que você tem aqui! O que que é isso? E agora deixa eu dar uma olhada! Tem uma serra aqui! O que que é isso, cara? É o palhaço mais estranho que eu já vi! É, eu nunca vi um palhaço ter uma moto! Eu só vi um palhaço de circo! Mas também eu nunca vi um palhaço assassino! Eu só vejo de circo! Ah, não! Mas na hora que eu ia andar de moto eu morri! Isso não é possível! Nossa, isso é incrível, cara! Eu já sei! Eu vou dar uma moto pra você! Cadê você na sua base? Eu tô aqui na minha fábrica! Mas Davi quer saber? Agora eu vou comprar meu último dropper que tava faltando! E vou pegar os últimos, né, poderes que eu preciso aqui, cara! Porque é necessário pra eu conseguir completar de vez o balde! Então eu vou comprar essa parte! E deixa eu ver! Eu vou comprar um aqui! E o que que é isso? Parece uma cola! O que que é isso? Eu vou utilizar e eu fiquei pequenininho! Nossa! Isso é muito bom, cara! Isso aqui com certeza é um dos melhores! Eu já sei o que eu vou fazer com isso! Você? Calma! É o Homem-Formiga, por acaso? Calma! Na verdade parece que eu sou o balde dentro da terra! Olha pra isso agora! Eu tô gigante! O que que tá acontecendo comigo? Calma aí! Cadê você? Nossa! É um pássaro! É um avião! Não! É só o Beto, bobão! Olha o que que você falou! Seu safado! Você vai ver! Sorte sua que você deixou a sua moto aqui na frente da minha fábrica! Porque agora você vai ver! Você vai pagar pelo que falou! Agora sai da moto! Ah! O que que é isso? Eu saio da moto e vou pro nada! É! Eu agora vou pegar minha moto! Uh! E agora eu vou escapar do Beto! Calma! Que? Eu fui pro nada também! Ah! Cara! Isso por acaso é algum tipo de armadilha? Essa moto eu acho que ela é programada pra não deixar ninguém andar nela pelo jeito! É, cara! Eu pego ela! Eu vou pro espaço! Eu vou pro além, pro infinito, pra Marte ou pra todo lugar! É, eu não entendi nada, cara! Eu só sei de uma coisa! Falta um pouco pra eu conseguir comprar o meu último poder e descobrir o que é! Eu consegui aquele que me deixa pequeno, que parece ser muito bom! E qual é? É, o que me deixa pequeno, né, cara? Esse é o poder! E qual é? Ah, não acredito nisso, Davi! Olha, você tá tentando brincar comigo, né? Olha, eu vou tentar utilizar ele várias vezes pra ver se eu consigo ficar, sei lá, do tamanho de uma formiguinha pra tentar passar debaixo do laser da fábrica dos outros! Só que parece que só dá pra usar uma vez, cara! Não vai ter como, não! Calma! Eu descobri, Beto! Lendo um livro, porque... Calma aí, me diz uma coisa! Como que palhaços assassinos leem livro? Mas se você dá tipo um tempo de 20 segundos, você pode usar isso de novo! Olha, é, eu já vou ver, deixa eu ver, ó, eu vou utilizar agora e eu vou ficar pequeno, beleza! Mas agora deixa eu acabar com você, né, porque você tá merecendo, seu safado! Toma! Ah, é? O que que é isso? Você tá com um martelo aí, uma marreta, sei lá, sai daqui! Ah, toma bolinha, toma bolinha! Ah, não, 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 eu tô errando toda hora, mas você vai ver, toma a reguada na cara! E calma, Beto, você, quando dá esse tempo de 20 segundos, você cresce, então não tem como! E eu vou acabar com essa pessoa aqui que tava querendo acabar comigo, toma! É, infelizmente não tem como eu virar, sei lá, uma formiga aqui, cara, infelizmente eu só posso ficar um pouco pequeno. Não é tão bom assim os poderes do Baldi, mas com certeza ele é um dos melhores aqui pra se transformar. Sim, cara, mas não dá pra entender nada nessas fábricas. O palhaço tem moto, o Baldi tem coisa pra ficar pequeno, também tem uma shuriken, parece que tá virando Naruto, sei lá, Ah, tá virando jogo! Nada que faz sentido, eu só falo isso, Davi, é a única coisa que eu consegui entender. E agora eu consegui virar de vez o Baldi Mini, Davi, agora sim, cara, eu sou o Baldi Mini oficial, olha pra mim! Caraca, eu quero te ver! Mas pra mim você tá normal, calma aí! Olha, cadê você, Davi, acabei de utilizar aqui, olha! Nossa, você é o Mini Baldi! E agora, aproveitando isso, vamos invadir a fábrica de alguém! E eu já sei qual vai ser a fábrica, vai ser a fábrica aqui da Granny, vem, Davi, vai, 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 vai! Primeiro eu vou acabar com esse cara que tá tentando invadir já, toma isso! Ah, o quê? A minha régua não tá fazendo nada nele! Espera, Beto, espera um momento, calma aí! Vira pequenininho de novo, por favor! Calma, olha só, eu não consigo atacar esse cara, velho, eu tô errando todos os tiros, mas também esse tiro é mal feito, e agora eu vou tentar dar uma reguada nele! Não, esse cara vai me matar! Beto, não encosta nesse machado que tá escrito stop, que é pai, é aquele, deixa você cego, eu não sei porquê, vai! Ah, calma, Davi, agora eu só vou acabar com o cara aqui, eu preciso acabar com o cara da fábrica da Granny! Vem me dar uma força, Davi! Calma! Ai, calma, eu acho que eu sei, é esse cara aqui que tá me perseguindo, né, que te matou, né? Sim, é ele, cara, ele vai te deixar cego! Ah, não! Ah, ele me deixou cego mesmo! Ah, ele vai ver só, toma isso, arma laser! Vai, toma! E olha só, e agora eu vou usar um machado, vai, vai, toma aí! Aí, a gente conseguiu, Davi, mas foi mal, Davi, eu acabei te matando! Agora vem na fábrica da Granny, porque vai ter finalmente a vingança! O cara saiu! O cara saiu, calma aí, eu vou aí de moto, mesmo que eu vou parar no infinito, eu vou aí de moto pra chegar mais rápido, mais rápido! O cara realmente saiu da fábrica justo quando eu ia conseguir aqui acabar com ele, mas, quer saber, eu vou continuar vivendo na minha fábrica de balde! Ali! E aí